A Grande São Paulo registra a terceira morte de um jovem em roubo de celular este mês. Ele era a pessoa mais pacífica que eu conhecia. Ministério Público acusa policiais militares de matarem menino de 10 anos que havia furtado um carro em São Paulo. O laudo da perícia mostrou que nenhum tiro foi disparado de dentro para fora do veículo. Operação das Forças Armadas deixa dois mortos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Campanha de vacinação contra pólio e sarampo é prorrogada até sábado. O dólar em alta ameaça congelamento do preço do diesel. Governo pode distribuir senhas para limitar a entrada de venezuelanos no Brasil. Pescadores franceses e britânicos travam batalha naval por um fruto do mar. Vandalismo e prejuízo. A Prefeitura de São Paulo vai cobrar os santos por danos no Pacaembu. O presidente do Corinthians enfrenta a saia justa em Festa do Palmeiras. Nosso maior freguês aqui. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um estudante foi assassinado a caminho da escola em Budas Artes, na Grande São Paulo. Ele levou um tiro na cabeça durante um assalto. Essa foi a terceira morte de um jovem por causa de roubo de celular na região metropolitana somente no mês de agosto. As Forças Armadas usaram um navio de guerra e lancha blindada hoje em uma operação contra a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Houve confronto e dois suspeitos morreram. O militar do leste não quis comentar o procedimento de abordagem praticado pelo soldado, mostrado na reportagem, que apontou a arma para um veículo durante essa operação. Militares do Exército são esperados em Roraima para reforçar a fronteira com a Venezuela. O presidente Michel Temer falou hoje em distribuição de senhas para limitar o número de venezuelanos que entram por dia no Brasil. O IBGE estima que até o fim deste ano, 19.500 novos imigrantes chegarão a Roraima. Britânicos e franceses entraram em confronto no Canal da Mancha por causa de uma pesca de um mar, de um fruto do mar. Reportagem é de Sérgio Uti. Em instantes, o número de brasileiros que ficam com o nome sujo pela primeira vez aumenta depois de cinco anos. Milhares de abelhas invadem a famosa Times Square, cartão postal de Nova York. Não perca, é já já. Foram denunciados hoje os cinco policiais militares envolvidos à morte do menino Ítalo, de 10 anos. O crime aconteceu há dois anos em São Paulo. Um relatório assinado por oficiais do Comando de Policiamento Metropolitano de São Paulo contesta a investigação da Polícia Civil e da própria Corregedoria sobre a participação de policiais militares na maior chacina do Estado há três anos. O documento diz que não há provas suficientes para punir os policiais. Quatro foram condenados a mais de 100 anos de prisão. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará investiga-se uma série de mortes ocorridas desde a quinta-feira em Fortaleza. São uma reação ao assassinato de três policiais militares. 47 pessoas foram vítimas de armas de fogo nesse período. O Estado é dominado pelo crime organizado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, mais de 11 mil pessoas aguardam uma fila por uma cirurgia no Instituto Nacional de Traumatologia. Hoje, a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça para que os pacientes sejam atendidos com mais rapidez. O número de brasileiros com o nome sujo pela primeira vez e daqueles que ter o nome incluído no serviço de proteção ao crédito aumentou depois de cinco anos. No ano passado, eles eram 45% de todos os inadimplentes. Este ano, já são mais da metade. Nesta semana, os Correios passaram a cobrar uma taxa de 15 reais para todas as encomendas importadas. O pagamento deverá ser feito no site dos Correios. O dólar caiu um pouco hoje, mas ainda se mantém no nível elevado, cotado a 4 reais e 11 centavos. Neste cenário, pode ser que o governo não honre a promessa de manter o preço do diesel congelado. Há quem aposte num aumento já na sexta-feira. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens na maior parte do país. Mas uma frente fria avança no sul e a expectativa é de chuva em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde pode ter queda de granizo. A mínima é de 15 graus em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Em Aracaju, faz 22. A máxima prevista é de 26 graus em Curitiba, 24 em Vitória, 27 em Brasília e até 35 graus em Teresina. Em Goiânia, o tempo fica firme, com calor de 30 graus. Em Boa Vista, faz 32 graus. Em Fortaleza, a máxima chega aos 31 graus. Em São Paulo, céu claro e temperatura de 27 graus. Na sexta-feira, a máxima será de 28. No sábado, primeiro dia de setembro, o tempo segue firme e os termômetros marcam 32 graus. A crise no mercado de trabalho tem mudado o comportamento dos jovens brasileiros. Com medo de ficar sem emprego, muitos universitários estão adiando a formatura para prolongar o tempo de estágio. O Santos terá que pagar o prejuízo de 40 mil reais causado pelos torcedores do estádio do Pacaembu, em São Paulo, com a eliminação do time da Libertadores. O jogo foi encerrado antes do tempo normal, por causa da confusão. O SBT Brasil ouviu hoje os candidatos a presidente da República sobre o agronegócio e a infraestrutura no país. Quatro presidenciáveis participaram em Brasília de uma sabatina promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária. Outros três candidatos também comentaram o escoamento da produção agrícola do país. O SBT perguntou hoje aos candidatos ao governo de São Paulo o que eles propõem para a segurança pública no Estado. João Doria encontrou... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.